Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje faremos o Rouponopono para o desapego na nossa jornada das virtudes. Se você perdeu o primeiro vídeo, é só ir na playlist do canal e ver a oração do amor. É importante que você se fortaleça enquanto centro da sua própria vida, com seus sonhos, objetivos e o fortalecimento da sua autoestima, para que não se apegue a situações e pessoas a fim de suprir feridas emocionais, ainda que de forma inconsciente ou um vazio existencial. Caso você já tenha passado por isso ou esteja passando por isso agora, não se culpe. Essa oração com Rouponopono irá te ajudar nesse processo. É importante não entregar na mão de ninguém a sua felicidade. Ame, compartilhe, doe, mas tenha você como prioridade em sua vida, para que tudo flua em equilíbrio. Cuidando de nós mesmos, tudo ao redor melhora. Então vamos começar. Divino Criador, Eu agradeço por escutar a minha prece e peço que limpe em cada camada do meu ser as memórias de apego a situações, pessoas e sentimentos negativos que se encontram em mim no nível consciente e inconsciente, me concedendo a libertação desse sentimento de baixa vibração. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Deus, peço que me restaure conforme a minha origem. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Peço por todos que buscam essa cura e livramento, assim como eu. Que o Senhor nos abençoe e guarde e nos livre de todo o mal. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por favor, abra meus olhos para a verdade e me fortaleça no meu propósito nesta vida, para que eu não me desvie me apegando a pessoas e situações que não agregam em minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu agradeço por essa cura, agradeço por essa oportunidade de me tornar a cada dia uma pessoa melhor. Que todos sejam amados verdadeiramente e abençoados. Amém. E já deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o conteúdo e participar da Jornada das Virtudes. Também te convido a se inscrever aqui como membro do canal no botão Seja Membro abaixo do vídeo. Por um valor super simbólico, você pode contribuir com o canal e receber muito mais conteúdo exclusivo, além de uma versão estendida dessa jornada, onde vamos trabalhar com mais profundidade, vários aspectos e várias virtudes que nós precisamos trabalhar, dar atenção, equilibrar e desenvolver para seguirmos nessa jornada com mais equilíbrio e sabedoria. Muito obrigada por estar aqui nos apoiando e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!